Eu vou ligar pra você e agora Jesus is love Música Eu sou um vídeo de 10 horas Muito obrigado por me acompanhar É um minuto desde que eu fiz um vídeo de YouTube Mas eu sou só feliz por vocês Obrigado por me acompanhar Obrigado por me acompanhar Obrigado por compartilhar Obrigado por tudo Se você não me seguiu no meu tiktok Meu tiktok é um vídeo Aqui está o meu tiktok Aqui está o meu tiktok Então você pode me seguir Aqui está o meu tiktok Aqui está o meu tiktok Aqui está o meu tiktok Então aqui está o meu tiktok E hoje eu vi esses pranques O meu tiktok Mas eu não posso fazer o meu tiktok Mas eu vou fazer o meu tiktok Eu vou fazer o meu tiktok E eu só quero ver o meu tiktok Eu já vi o meu tiktok Eu já vi que muitos de vocês ficam Mas você sabe o que é isso Nós não fazemos ficam O que é isso? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Então, galera, por favor... S***! Isso parece estranho! Eles não conseguem fazer isso, mas... S***! Oh, meu Deus! O que vocês acham? Mas... Mas vocês acham muito bem, sim. Vocês acham muito bem! Agora, vocês acham muito bem! Vamos pegar alguns números, galera! E... Como você acham? Você acham muito bem? Como você acham? Você acham muito bem? Eu acho que vocês acham muito bem! Eu acho que vocês acham muito bem! O que vocês acham muito bem? O que vocês acham muito bem? Não se preocupe! Então, vocês acham muito bem... O que vocês acham muito bem? E... O que vocês acham muito bem... E assim? Como vocês acham muito bem? É isso aí? É isso aí? É isso aí? E aí, há um vídeo que vai vir muito mais rápido, então, por favor... Olá? O que é? O que é? Ana? 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 Jesus is love! Aji? Jesus! Hapa do we have this? Sassini? Hapa? Hapa do we have this? Hapa do we have this? Rwanda? Rwanda? What's this? Rwanda? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 11 A Ronda? Você conhece como você? A Ronda? A Ronda? A Ronda? A Ronda? A Ronda de Google destino a Ronda? A Ronda? Aqui é o meu download? Esses são comentários com o adeiro. Cervir a suporte armada vez em brakesresa. Critis de Governança que cadesse mais. Não, não é mali. Maliii... Não, não é mali. Ah, eu não sei como é que está aqui. Não, não é mali. Não, eu não sei como ele. Ahahah! Ahahahah! Ahahahahahah! Ai, continua, velho! Ahahahah! Não vai, não vai! Ahahahahahah! Eu sei, eu sei, eu sei... É claro... E claro que poucos Podcasts E ´´µµµµµµµµµµµi Continua, velho! Não pode, não pode! Não pode, não pode! Me para, pelo amor de Deus, cara!